Bom dia a todos, nesse dia 36 de 2020 estamos aí ainda nessa pandemia e esperamos que um dia se resolva tudo isso, eu acho uma solução para nós, mas enquanto nós estamos em quarentena aí vamos trabalhando realmente aonde a gente pode, beleza? Para quem está assistindo aí a aula desde esse início aí, desse URP WebDev, está muito satisfeito, beleza? E hoje às sete horas vai ter uma super aula, o que nós vamos ter hoje às sete horas da noite? Primeiro, mostrando a função, incluir vários títulos, isso aí foi uma coisa muito legal que a gente fez no nosso sistema desktop e eu levei isso junto agora no nosso web, beleza? É muito legal, vamos supor que tu teria lá um carnê que tu comprou e tem que fazer 10 prestação, coloca lá e já vai estar documentado o teu conto e você vai pagar. Também vamos transformar a janela Windows em vários títulos, em página, através do WebWeather. Vou mostrar essa função bem legal também. Dentro da WebPágina, importar a página incluindo vários títulos, também vou mostrar isso aí. Vamos incluir o botão para incluir vários títulos, vamos ajustar a página e incluir vários títulos, arrumando a ordem dos campos na página e vamos conferir o código para gerar os títulos, vamos conferir o código para gravar e receber o pagar e vou fazer também uma prévia análise se está valendo a pena importar ou não pelo WebIFY. Beleza, pessoal? Então, aula super interessante hoje. Beleza? Você que está aí assistindo às sete horas da noite, não esqueça aí, clique no sininho ali e principalmente compartilhe isso nas suas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, Skype, na casa do vizinho, onde for, entendeu? Beleza? E aqui em Cidreira, pessoal, está muito frio, cara. Hoje chovendo, frio, chovendo. Beleza, pessoal? E esperamos que a gente saia dessa pandemia aí, todo mundo bem. Beleza? Força a todo mundo aí, valeu. Tchau, fui! E aí